Estamos de volta com o cofre, 200 reais, Israel. Você viu a publicação que a amiga do Carlos disse? Você viu? Como Israel é lindo. Pois é. Falou isso mesmo, né? Aham. Ó, errou! Não? Não. Olha só! Sem delongas, o pessoal quer ganhar 200 reais, Israel. Oferecimento Lojas Mariano. O cofre agora para as pessoas do WhatsApp, tá bom, diretor? Quem participou pelo WhatsApp. Muito bem. Aí a pessoa vai lá e me comenta 2509. Conversa com o 3. Como é que vai ter 2509? Gente, eu tento deixar o Israel calmo, mas vocês também não me ajudam, né? Calma, Israel. Olha a úlcera, velho, me comendo 2610. Calma, Israel. Calma. Foi me encher. Calma. Jussara Pardim dos Santos. Comigo é assim, ó. Final 1651, Vila dos Ferroviários. 37.5. Agora. Vamos lá? Pronto? Chagrna, 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 chagrna. Não. Chagrna, 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 chagrna. Não começa. Vamos lá. Três. Ai. Zero. Ai. Sete. Ai. Cinco. Jesus. Vamos. Não vamos em lugar nenhum. Tentou. Não vamos. Vamos lá. O Altair Carlos Barbosa. Eita. Eita. 0969. O bairro é... A senha 3210. 3210. Altair, estou confiante no seu palpite. Então vamos aqui, ó. No três. Ai. No dois. Ai. No um. Foi. No zero. Jesus. Atenção. Errou. Você viu a sacada? Não. 3, 2, 1, 0. Ele deve ter pensado isso. Olha, Mari Verdance. Não foi, Altair? E eu? Eu sei, Altair. Ele deve ter pensado nisso. Que bonitinho. Gostei. Mas não abriu. Mas não abriu. Vai. Mas não abriu. 200 reais. Altair continua participando aí. O último de hoje, tá, diretor? Pode mais dois, não? Não. Não pode, porque eu não quero. Ah. Márcia Regina da Silva. Márcia. Vila Piloto 2. 30, 13. Agora, a Márcia, ela é pé quente, gente. A Márcia é pé quente. 30. Ai. Ai. 13. Ai. Ai. Jesus. Márcia. Foi. Errou. Não. Errou. Errou. Márcia, não foi dessa vez. Mas como eu falei, você é pé quente. Continua participando. Você e todos os outros que foram sorteados aqui hoje, né? Todos vocês podem continuar participando. Se estávamos, começamos a semana com 200, ninguém acertou, acumulou, sobe um, descorrega dois, vai 220 reais amanhã. Mas que matemática. Olha aí, dona Mari Verdana, 220. É igual o seu pensamento, você percebeu? 3, 2, 1, 0. Gostei, mas não abriu. Gostou, mas não abriu, viu? Ela agrada e dá a bufetada no seco. 5, 2, 1, 0. Para, mentira. Ela vem agradando você e toma. Gente, amanhã então, 220 reais. Lembrando que sempre tem mais de uma chance de você participar. Você está participando por aqui, você pode participar também lá na Lojas Mariano. Boa. Vai lá, faz a sua compra, né? Compra doces. Lá tem maquiagem, tem produto para a sua casa. Pode ter fatos de festa junina. Tem canecas, inclusive se você quiser me presentear com uma caneca, estou aceitando. Tem mala. Tem mala. Igual você? Não? Não, não é igual ele, não. A gente segue por aqui na nossa conversa. Olha o que ela pensa do mundo. Vem aqui. Vem. Do meu ladinho. Quem é peste? Você. Tu. É a peste. Gente, então, olha, participe por lá. Lojas Mariano e participa aqui também com a gente. Amanhã, R$ 220,00 do teu bolso. Muito bem.